Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Um orgasmo é equivalente a um analgésico. Não, não é assim, né? Porque inclusive existem mulheres que após o orgasmo tem o que nós chamamos de cefaleia pós-orgástica, né? Tem mulheres que tem uma dor de cabeça muito intensa depois do orgasmo. Não é a grande maioria da população mesmo, mas existem mulheres que tem isso. Então definitivamente para essas mulheres o orgasmo não é um analgésico, né? Agora, o orgasmo, ele pode sim provocar um grande relaxamento, a pessoa, ela dá uma descarga de energia muito forte, o corpo, ele primeiro se contrai para depois relaxar. Então ele traz uma sensação, é muito agradável o orgasmo, né? Então por isso que talvez as pessoas acham que parece um analgésico, mas não é bem ruim. Ele é muito bom. Mas não um analgésico. É. Não é equivalente a um analgésico. Oh, no.